Olá, eu sou Liza Mirella e esse é o quadro Cuide Bem do Seu Dinheiro. Nesta semana vamos falar sobre como economizar nas férias das crianças. Se você não se preparou para encarar o mês de julho, vamos dar algumas sugestões para que você tente gastar um pouco menos. Em boa parte dos casos, os pais não conseguem tirar as férias junto com os filhos. Dessa maneira, a primeira coisa a ser feita é acionar a sua rede de apoio. Avós, tios, amigos e até os filhos mais velhos podem ajudar neste mês. Uma dica bacana é reunir os pais dos amigos mais próximos e estabelecer uma espécie de rodízio. Cada dia, um dos adultos é o responsável por cuidar do grupo de amigos. Aí é tudo uma questão de negociação. Decidir se o anfitrião paga o lanche ou cada criança leva o seu ingrediente. E ainda pode virar uma grande brincadeira, com todo mundo preparando o alimento. A programação desse dia pode incluir jogos de tabuleiro, esportes, massinha, pintura e tudo o que a sua imaginação permitir. Em julho, a programação cultural em Rio Preto é bastante intensa. Vem aí o Festival Internacional de Teatro, o FIT. Então, é só ficar de olho na programação voltada a todas as idades. A cidade também tem algumas opções gratuitas, como o parque ecológico, praças e o bosque. O SESC e o SESI também tem bastante coisa legal para a criançada. Teatro, música, esportes e ainda muitas dessas atividades são de graça. Os shoppings de Rio Preto também apostam forte nos eventos voltados às férias. Mas, neste caso, é preciso ficar de olho e estabelecer um planejamento. Senão, os gastos podem ficar muito além da conta. Uma coisa bacana de ser feita é, antes de sair de casa, conversar com a criança e já combinar o que pode ser consumido neste dia. Outra coisa, se elas se alimentam em casa antes de sair, não ficam famintas. E aí, os gastos se resumem a pequenos lanches. E mesmo que você esteja trabalhando, tente aproveitar o fim de semana para fazer alguma coisa diferente, como uma pequena viagem na região ou mesmo um piquenique ao ar livre. É isso. Mais notícias sobre economia você acompanha no Portal do Diário da Região e também na nossa edição impressa. Até mais!